Olá, turma! Bem-vindos à nossa aula de correção de exercícios na apostila de número 4, aula 24, Atividade de Criação. Como tarefa mínima, nós temos o texto para a questão 29, que diz assim, Essa foi a primeira página do jornal esportivo Lance, em sua edição do Rio de Janeiro. Aceite o convite formulado pela redação e proponha uma primeira página que expresse a sua visão dos fatos. Então, você deve considerar, para fazer essa capa do jornal Lance, que é um jornal esportivo, e que ele já tem uma legenda lá embaixo, né, que sugere algo para que você monte aí a sua capa, ok? Assim como nós fizemos naquele boneco da aula, ok? A questão 30 diz assim, O jornal de Santa Catarina encontrou uma criativa solução para a sua primeira página. Descreva os elementos que compõem a parte superior da página, estabelecendo a relação entre os elementos visuais, a manchete, e os fatos a quem fazem referência. Então, essa é a resposta pessoal. Está fácil, né, só vocês observarem bem, né, quais são os elementos visuais, que relação que eles estão fazendo ali, né, a manchete, e o fato a quem eles estão fazendo referência. Texto para a questão 31. O jornal NH, de novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, publicou uma capa bastante provocativa. Logo abaixo do resultado do jogo Brasil 1 versus Alemanha 7, aparecia a pergunta em letras maiúsculas enormes. Dizer o quê? Sobre as letras deslocadas para a esquerda, uma foto cujo recorte mostrava somente o goleiro da seleção brasileira, sentado, cabisbaixo, demonstrando todo o desânimo e a frustração por sofrer tantos gols. Abaixo da foto, em letras muito menores, um bloco centrado de texto com os seguintes dizeres. Humilhação, massacre, catástrofe, a pior derrota da história da seleção brasileira, se traduz em muitos termos, mas, ao mesmo tempo, nenhum deles parece ter a dimensão do 7x1 que a Alemanha nos aplicou ontem. E o pior, em casa, diante da torcida que sonhava com o Hexa. O resultado foi tão surpreendente que ainda estamos tontos, sem saber o que pensar. Nem quando e como nos reerguer. Caso do goleiro Júlio César Sócrates, também vítima desse dia infame. Assim como nós, ele viu, atônico, um time sem ação. Coitado, não teve o que fazer. Imagine se na pele de um jornalista esportivo, que tivesse a possibilidade de entrevistar o goleiro da fatídica partida. Redija cinco perguntas que seus leitores gostariam de ver respondidas pelo jogador. Como a nossa TM, que é a tarefa mínima, foi bem curtinha, nós faremos também a TC, que inclui aí os exercícios 32 e 33, ok? Então, 32. O jornal O Dia, do Rio de Janeiro, adotou uma linha editorial distinta da adotada pelos outros jornais aqui apresentados. Ah, qual foi essa diferença? Como a foto da capa se relaciona com a manchete para melhor representar esse direcionamento? Então, nós temos lá. Os outros veículos se voltaram para a melancolia que tomou a torcida, destacando a prostração que atingiu torcedores e jogadores depois da fatídica derrota. O jornal O Dia, ao contrário, colocou-se como porta-voz da revolta e da indignação do torcedor diante do técnico da equipe. Essa revolta fica explícita pela manchete ofensiva e é potencializada pela foto, que mostra o técnico em uma postura que evoca arrogância. b. Qual são os argumentos apresentados pelo jornal? Para justificar a linha editorial que adotou, foi o enorme salário, a inoperância em um momento decisivo, o autoritarismo mal educado e arrogante do técnico, que teria desafiado aqueles que fizessem qualquer questionamento ao seu trabalho com a seguinte frase. Vou fazer do meu jeito. Gostou, gostou. Quem não gostou, vá para o inferno. Questão 33. A capa a seguir foi publicada pelo jornal Extra, do Rio de Janeiro. E aí, qual que é a missão de vocês? A última, né? Redige uma carta do leitor, expondo a sua opinião a respeito da relação estabelecida pelo jornal entre a derrota na Copa de 1950 e a derrota de 2014. Muito obrigada pela participação. Estou muito orgulhosa de vocês e fiquei extremamente feliz de ter sido a professora de vocês este ano. Nos vemos então em 2021. Um grande abraço carinhoso e até!